Nesse vídeo eu vou mostrar como esteve aqui o meu setup em 2024, eu fiz um vídeo desse em 2023 também de setup, na real de cenário dos equipamentos que eu uso e algumas coisas mudaram desde o último vídeo até agora, então vou pegar a câmera aqui e vou mostrando pra vocês lembrando que isso que eu vou mostrar aqui foi construído de pouquinho em pouquinho, eu tô trabalhando com criação de conteúdo há mais de 10 anos com um videografismo há mais de 15 anos e cada equipamento desse aqui foi adquirido com o tempo, eu gosto sempre de deixar claro isso porque pra quem assiste o vídeo, tende a achar que eu comprei isso aqui tudo de uma vez e sairia extremamente caro comprar isso aqui tudo de uma vez e isso pode ser um fator desmotivador pra quem não é rico pra comprar isso aqui tudo de uma vez eu, por exemplo, não conseguiria comprar isso aqui tudo de uma vez pra começar a criar conteúdo então eu gosto sempre de deixar claro que isso aqui foi adquirido pouquinho por pouquinho então vamos lá, então aqui eu já vou começar mostrando pra vocês uma coisa que mudou na verdade o equipamento não mudou, mas a orientação dele sim esse aqui é um monitor Dell que eu já mostrei no vídeo do setup anterior e eu usava ele deitado, né, igual esse da AOC aqui e agora eu resolvi usar ele em pé, eu achei que ficou melhor pra forma como eu trabalho aqui e pro espaço na mesa também eu achei que esse monitor em pé ficou bem melhor outra coisa que mudou aqui também é essa câmera aqui se eu não me engano, no último vídeo do setup era a RX100 Mark IV que ficava aqui da Sony também agora essa daqui é a ZV-10 da Sony com uma lente Sigma 16mm 1.8 eu tenho aqui atrás esse suporte preso na mesa ali com um ball head e um suporte aqui pra plate pra segurar a câmera comprado no Aliexpress esse suporte esse é o mesmo suporte que segura essa luz aqui no vídeo passado eu já mostrei como que eu fiz esse suporte aqui segurar essa luz que é uma Boltsen da CamTV e aqui o softbox da Triopo e por falar em iluminação, isso daqui, ó, também é novo essa luz aqui, ó, vou até desligar ela aqui rapidinho é maneiro porque ela tem o aplicativo aqui, você pode controlar ela pelo aplicativo virar isso aqui pra cima pra iluminar ela um pouquinho melhor essa daqui é uma iluminação da Sokane, é um Cooby Light que eu comprei no Aliexpress também do estoque que a Sokane tem no Brasil, tava numa promoção, aproveitei e comprei e é a iluminação que eu uso de contra pra bater aqui e ficar a luz de contorno e essa daqui é a que eu uso pra iluminar as guitarras aqui atrás no caso agora tem uma guitarra e um baixo respondendo até um comentário que perguntou como que eu faço pra iluminar aqui atrás dos instrumentos é uma luz dessa daqui que eu uso aqui atrás é porque ela, aqui na parte de cima e na parte de baixo, ela tem um imã então botei o baixo aqui ao contrário pra dar pra ver atrás do instrumento tem essa plaquinha de metal aqui que eu só venho e deixo ela grudada ali com o imã a mesma coisa eu faço nessa guitarra aqui no caso não tá agora porque eu coloquei essa luz aqui pra iluminar de um jeito diferente dessa vez pra iluminar na frente também porque desse jeito aqui fica iluminado só atrás do instrumento então é assim que fica e é assim que vocês veem nos vídeos aqui voltando aqui pra mesa então, eu tô usando aqui microfones da Fifine esse aqui é o Tank 3 e eu tenho outro Tank 3 aqui também a Fifine mandou dois microfones desse pra mim e são os que eu tenho usado aqui atualmente e aí eu uso os dois aqui porque pra gravar com o SKT-BR, que é o canal de skate que eu tenho pra quem não conhece, eu boto duas cadeiras aqui e ficamos eu e Jean com os dois microfones aqui assim apagou a luz aqui, acabou a bateria e aí sempre que eu gravo com os dois microfones, eu uso aquela interface lá que é uma 2 e 2 da Focusrite, a Scarlett 2 e 2, geração 3 mas eu também tenho ligado aqui essa interface, que é da Fifine e essa daqui eu uso quando eu quero gravar um microfone só quando eu vou gravar sozinho alguma coisa, eu ligo esse microfone naquela interface lá e meus fones de ouvido também estão ligados nessa interface aqui então quando eu quero escutar alguma coisa pelas caixinhas de som vai sair por essa interface aqui, eu regulo o volume aqui e tal e quando eu quero ouvir pelos fones de ouvido, já tá ligado ali, eu só pego o fone de ouvido aqui porque pra eu ligar meu fone de ouvido ali, tem como também mas eu teria que mudar algumas coisas que eu não vou mudar agora inclusive esse fone aqui é aquele fone da Fifine, o H8 já faz um bom tempo que eu tenho ele essas espumas aqui, aquele revestimento preto que era de alguma espécie de couro sintético, alguma coisa assim bem fininho, soltou, eu raspei aqui pra tirar tudo de uma vez porque ficava soltando aos poucos quando ele chegou eu achei o revestimento que tinha nele muito fininho mas era um fininho bom assim era uma textura boa, era confortável eu fiquei me perguntando quanto tempo que ia durar eu acho que durou bastante tempo até eu fiz um review desse fone aqui quando ele chegou pra mim é um fone confortável, ele é bonzinho e essas caixinhas de som aqui são da Edifier ali ó que eu já mostrei também no vídeo anterior aqui em cima das caixinhas de som tem aqui ó, o Hamilton em cima dessa lixeirinha tem a combinha, tem esse rackzinho com os skates de dedo e o Shiba Ovo é exatamente isso é um Shiba em forma de ovo exatamente isso e aí ele mora aqui aqui atrás dessa interface de áudio atrás do monitor tem minha placa de captura da Elgato HD60S mas eu comprei recentemente essa daqui ó no AliExpress também essa daqui é uma placa da Ugreen e eu tô testando ela ainda não fiz vídeo sobre ela pretendo fazer mas tô testando ainda e é igual aquela placa ali é USB-C tem entrada HDMI saída HDMI entrada pra microfone e saída pra fone de ouvido então é uma que eu tô testando justamente pra comparar com aquela dali meu mouse é da Logitech é o MX Anywhere 2 e meu teclado da Mechanic teclado mecânico com switch brown gostei muito desse teclado ele tem RGB dá pra você deixar as teclas ligadas aqui tem vários efeitos e tal mas eu escolhi não usar eu até usei por um tempo a cor estática aqui paradinha eu acho bonito mas a bateria dura muito mais se você deixar o RGB desligado isso daqui é novo isso daqui é um Stream Dock eu fiz vídeo recentemente sobre ele que pra quem conhece é a versão barata do Stream Deck da Elgato é basicamente um teclado extra com tela de LCD nos botões e um displayzinho aqui do lado também e você pode programar esses botões pra executar funções específicas então eu programei aqui por exemplo um botão pra abrir o OBS um botão pra começar a gravar um botão pra começar a live bem legal isso daqui tô gostando bastante eu imagino que o da Elgato seja melhor mas esse daqui é tipo é muito mais barato do que o da Elgato então pra mim faz muito sentido esse daqui e é legal é bom eu tô gostando ah, não posso esquecer também do meu controle da 8bit eu gosto muito desse controle aqui ele vem com esse dock é um controle muito bonito muito confortável e muito bom de jogar ele tem um software que você pode instalar e você pode programar os botões dele tem mais dois botões aqui atrás você pode calibrar ele também ele funciona no computador e funciona no Switch também então gosto muito desse controle aqui antes de falar da configuração do computador que mudou também deixa eu só mostrar esse lado aqui que eu esqueci algumas coisas eu botei aquela iluminação ali é uma iluminação da Amaran que é uma linha da Aperture e é um painel de LED retangular e eu prendi ele aqui eu prendi ele aqui nessa estante e eu coloco ele virado pra parede só pra ter uma luz de preenchimento aqui refletindo na parede e voltando pra um lado do rosto não ficar muito escuro porque essa luz tá vindo desse lado aqui assim eu coloco essa desse lado mais fraca batendo na parede e voltando pra iluminar o outro lado do rosto aqui em cima tem uma camerinha analógica também tem o disco do Blink o Tony Hawk uma mini ramp de skate de dedo a plaquinha do YouTube e um skate montado do SKT-BR acabou que eu desliguei isso aqui pra mostrar esqueci de ligar de novo deixa eu ligar aqui de novo pronto deixa eu botar luz branca agora ele ficou bem melhor iluminado pra mostrar as coisas dei mole aqui na parede tem os shapes shape do Rodney Mullin da Almost shape do SKT-BR colab com a CB Game shape do Skater XL e o shape do Skate EA Skate né da série Skate 1 Skate 2 Skate 3 e que estamos esperando aí o Skate 4 que não vai se chamar Skate 4 vai se chamar só Skate o que é um problema porque se você falava assim ah vou jogar Skate 3 todo mundo sabia do que você tava falando agora se você falar ah vou jogar Skate o jogo Skate e aí que que é isso fica meio confuso eu acho mas enfim no computador então teve uma mudança esses cabos aqui foi mal eu disse que eu ia melhorar isso eu acho que piorou não trabalhei mais nesses cabos aqui pra esconder e deixar isso aqui mais limpo mas eu vou fazer isso ainda mas o computador aqui eu queria trocar esse gabinete é uma coisa que eu pretendo fazer mas não fiz ainda deixa eu pegar essa luz aqui emprestado rapidinho e o que mudou no computador aqui ó foi essa placa de vídeo aqui era uma RTX 2070 Super e agora eu botei uma 4070 Super essas memórias RAM também troquei vou deixar as configurações do computador na tela aí pra quem tiver interesse em saber lembrando que todos os links que eu encontrar dos equipamentos que eu uso aqui eu vou deixar todos na descrição então vai ter link pra caramba aí se você se interessou por algum equipamento é só dar uma olhada e é isso eu espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo então valeu falou